Fala aí, pessoal, beleza? Paulo aqui com mais um vídeo no canal e, mano, eu tô animadaço pra trazer esse conteúdo aqui porque agora a gente tem as habilidades do Amadeus do Trine pra dar uma olhada como ele tá no Trine 5, a Clockwork Conspiracy. Galera, recentemente, dias atrás, aí eu trouxe, inclusive, um vídeo falando das habilidades da Zoya, a Ladra e do Pontius, o Cavaleiro, pra vocês. E eu tava esperando sair as habilidades do Amadeus, porém, esperei por tanto tempo e não saiu que eu falei Cara, eu vou gravar esse vídeo e, quando sair do Amadeus, eu gravo outro. E aqui estamos. Galera, Trine é uma franquia majestosa de jogos de plataforma. Tem feito um nome e colocado o nome ali porque, realmente, estão fazendo uns jogos espetaculares. O primeiro game, cara, já é, em si, um jogaço. E cada jogo que passa, eles vão adicionando novas camadas de gameplay, novas dificuldades, novos cenários, uma coisa mais linda que a outra, galera. E o cenário, realmente, é o ponto forte. A parte artística do jogo é o ponto forte. Inclusive, outro ponto forte é o cooperativo, galera. Se vocês quiserem convidar os seus amigos pra jogarem localmente ou até mesmo online, caso vocês queiram, vocês podem também, que é algo super positivo. Tô deixando na tela aí um trailer meio pastelão que eles fizeram, mas que ficou bacana também porque mostra o real intuito do jogo, né, galera? É muito legal você jogar em plataforma com amigos, principalmente lado a lado, né? No meu caso, eu joguei o Trine 1, 2, 3 e 4 com a Marginha. A minha esposa, antes namorada, a gente jogou a primeira vez lá em 2011, cara. Que foi quando lançou o Trine 2. Eu até no vídeo passado falei que eu achava que o Trine 1 era de 2011, mas na verdade era o Trine 2 e o Trine 1 era de 2009, né, galera? Então, cara, faz tempo demais que esse jogo existe e que precisa chegar no nome da galera também. É um estúdio indie, estúdio da Frozen Byte aí, tá sempre fazendo um ótimo trabalho. Mas, enfim, galera, deixa o like aí de vocês no vídeo, é muito importante pra apoiar esse conteúdo. E se inscreva no canal também aqui, caso você queira ver mais conteúdo de Trine. Eu vou tá trazendo aí uma gameplay pra vocês completa e, quem sabe, vou tentar trazer uma gameplay com a Marginha, nem que seja um episódio pra gente fazer ali brincando e tudo mais. Eu acho que seria bacana, galera. Mas é basicamente isso, então. Se inscreva pra não perder nenhum conteúdo e vamos diretamente aqui pro trailer do Amadeus, né, o grande mago. Vamos lá. Ah, esse lugar é maravilhoso. Mas é hora que eu vou... Amadeus, o mago, com o jurador de caixas. É tipo isso mesmo, mano. Ó os filhos dele, né, ele tem três... Ele tem três gêmeos. Eu vou assistir primeiro, galera, depois eu volto e dou... Uma analisada, tá? E como é que é uma boca? Talvez precisamos de uma bola também. Eu sei apenas o que fazer. Desculpe. Eu não me lembro de esqueleto, mas eu vou ser meu filho. Hum, isso é novo. Ah, explosivos. Bem, não exatamente o que foi. Caralho, mano. Eu poderia se juntar alguns objetos juntos. Então, porra, velho. Vai dar uma facilitada isso aí, hein. Eu não tenho ideia. Como é sobre essa gravidade incrível? Caralho, velho. Massa demais, velho. Você não é, Margaret? Quem? Ou o que você é? O Wacken, que é esse que tá atrás do Amadeus ali, que com certeza não é a Margaret, que é a esposa dele, né? Meu Deus, mano. Que curioso. Mas vamos voltar aqui, então, galera. E vamos dar uma olhada. Enfim. Para a gente conversar sobre as habilidades, né? Vou explicar para vocês também, hein, que não sabem do jogo. Dando uma explicada básica aqui, como é que funciona. Quando a gente tá jogando, galera, a gente pode controlar, se você estiver jogando sozinho, por exemplo, qualquer um dos personagens, você troca ali na hora com o controle, né? Simplesmente aperta o botão aqui de trás, o LTRT, você acaba trocando de personagem. Trocando de personagem, você consegue ir avançando, né? Afinal de contas, se precisa. Por exemplo, para passar por aqui, mano, ou você pularia de gancho com a zóia aqui para cima, ou você simplesmente daria uma investida com pontes para fazer essas caixas voarem. Seria uma opção. Mas aqui com o Amadeus, você pode simplesmente levitar as caixas. Feitiço de levitação, padrão, você passa. Isso aí é o básico, né, galera? Você também pode construir elementos. No caso, com o Amadeus aqui, a gente tinha anteriormente. Cara, nos trines bem antigos, no 1 e no 2, era só essa prancha e a caixa, né? Que a gente está vendo aí agora. Mas aí no 3, se eu não me engano, começou a vir um triângulo, galera. E nesse triângulo, ele ficava meio que rodando às vezes, ele ficava flutuando. E dava para você utilizar ele para a zóia, que é a ladra, se pendurar. Não mostraram ele aqui, então quem sabe eles removeram. Porém, mostraram a bola, né? Que não é algo novo, mas veio no Trine 4, recentemente. E aí a gente coloca até mecanismos para seguir no jogo, né? Você precisa do Amadeus ali, querendo ou não. Dá para andar em cima da bola, isso aí também já podia. A gente tem a levitação de inimigos, que também era algo que veio aí a partir do Trine 3, se não me engano. E, cara, era a única forma de ataque que o Amadeus tinha até um certo ponto, mano. Sinceramente, galera, ele é muito fraco, porque realmente a gente não conseguia dar dano. Aí no Trine 4, se eu não me engano, veio essa Hailstrom Plank, né? Que é a prancha que traz essa tempestade de magia, que é um ataque também. E aí a gente tem agora coisas novas do Trine 5, né? Essa rajada de vento, mano, tá muito legal, pô. Olha isso, véi. E o mais legal de tudo é que tá a zóia e o Pontius em cima. Inclusive, o Pontius tá com um martelaço aqui. Que é algo bem curioso de se notar. Pô, bota os caras pra voar, mano. Se você estiver jogando com amigos, por exemplo, também, você pode ativar a opção de apenas um player poder controlar aquele personagem ou um personagem. Então não tem como haver repetição. Porém, você também pode desativar essa opção. E, cara, se os dois quiserem jogar de Amadeus, os dois de Zóia e os dois de Pontius, dá pra fazer. Inclusive, tem três personagens, mas dá pra jogar até em quatro pessoas localmente. Daí, claro, vai ter essa repetição de personagem, mas mesmo assim é algo bem legal. Agora, olha só. Mano, dá pra usar como, tipo, um escudo, né? Olha só. Ele usa, tipo, como um escudo e reflete. Bem curioso, mano. A gente tem as caixas explosivas aqui, que também é uma novidade. Então, mais uma forma de ataque. E eu falei no vídeo passado, né, galera, que eu gostaria de ver mais formas de ataque com o Amadeus. Porque, cara, é um maguinho tão fraquinho, mano. Às vezes, quando você morre com pontius, morre com a Zóia, você tem que jogar com ele. Às vezes é complicado, velho. Quando começa a vir muito inimigo, você não tinha muito o que fazer, não. E agora, pelo menos, você vai ter. A gente tem aqui, né, galera, a habilidade, o feitiço de junta. Isso aqui vai facilitar demais, mano. Provavelmente, vai existir o limite de três juntas, né? Já que é o que mostraram aqui. Quem sabe quatro? Dá pra pensar nisso também. Mas, antes que não tinha, mano, você tinha que dar um jeito de empilhar e travar as caixas pra elas ficarem de uma forma que você conseguisse progredir. Aqui vai facilitar um pouco, né? Você vai juntando e fica mais de boas. E temos aí, no final das contas, a gravidade reversa, né? Interessante também. Dá pra usar nos inimigos também, olha só. Tá bacana, pô. Eu gostei, galera. Não sei o que vocês acharam das habilidades do Amadeus, mas pra quem jogou os primeiros jogos, eu acredito aí que o upgrade nele foi bem substancial. Todas as habilidades novas que eu cheguei a ver aqui com vocês, com a Zóia, com o Pontius e agora com o Amadeus, todas ficaram muito legais, mano. Eu acho que aprovei todas. Não teve nenhuma que eu pensei, nossa, cara, mas esse bagulho tá meio zoado. Quem sabe a habilidade da Fox Rope, da Zóia, que é aquela que você solta seu gancho de corda e você teletransporta pro ponto final que você jogou aquele gancho. Isso aí, quem sabe, vai tirar um pouco da fase de puzzle. Vai ser tão fácil você simplesmente teletransportar pra um lado que você precisa, né? A princípio. Mas, enfim, a gente vai ter que jogar pra testar também e eu espero jogar com vocês aqui no dia 31 de agosto, lançamento de Trine 5, seja no Play 5 ou seja no PC mesmo. Galera, se vocês curtiram esse conteúdo aqui, é muito importante que vocês deixem o like aí embaixo pra apoiar demais esse conteúdo e se inscrevam no canal caso vocês ainda não estejam inscritos. Sejam muito bem-vindos e se vocês quiserem curtir mais conteúdo de Trine no lançamento e de outros jogos, ative o sininho pra receber as notificações. Você também pode ajudar o canal virando membro. Virando membro, você ganha algumas recompensas e ajuda a gente a criar cada vez mais conteúdo. Galera, eu vou indo nessa. Nos vemos na próxima com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu, um abraço e até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri